Olá, meu nome é Valkyria de Nato, bem-vindos ao canal Central das Escrituras. Hoje vamos falar sobre união, um assunto que foi bem estudado essa semana que passou, no Vem e Segue-me, e tão importante para a nossa saúde mental e para a nossa vida espiritual. Cristo já ensinava em Doutrina e Convênios 38, 27, Eis que isto vos dei como parábola, e é como eu sou. Digo-vos, sede um, se não sois um, não sois meus. Essa é a maneira que Cristo é um, e nós como seguidores Dele devemos buscar essa unidade com Ele e com o nosso próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tornar-se um em Cristo começa dentro de nós mesmos, individualmente. E é ensinado, Paulo ensina muito isso, que foi ensinado essa semana, em Romanos 7, 22, 23, quando ele diz Então ele está dizendo dessa luta que nós temos do Espírito com a carne, nós somos seres com algumas dimensões, né? A física, é espiritual, temos a psíquica, mas essa nossa parte, o Espírito, quando influenciado pelo Espírito Santo, ele precisa aprender a dominar a carne, né? Nós estamos aqui para aprender a dominar a nossa carne, dominar o nosso homem natural, as nossas paixões, os apetites da carne, o egoísmo, a vaidade e tantas outras coisas. E Paulo aqui está relatando dessa luta constante, né? As coisas da mente, do Espírito com as coisas da carne. E para sermos um em Cristo, nós precisamos nos revestir de Cristo. E quando nos revestimos dele, já não há mais diferenças, não há mais diferenças que causem discórdias, né? Não interessa mais a raça, a cor, a condição social, mas o que interessa é que somos revestidos de Cristo, iguais, com o mesmo propósito. Então, o Hélder Christofferson, no discurso dele, Um em Cristo, que ele fez uma das conferências, ele fala que quando nós nos revestimos de Cristo, nós tornamos possível que as diferenças, os desacordos e as disputas sejam colocados de lado. E aí ele faz uma citação muito bonita, ele diz assim, A união não exige uniformidade, mas requer harmonia. Podemos ter nossos corações entrelaçados em amor, ser unidos na fé e na doutrina, e ainda torcer para times diferentes, discordar sobre várias questões políticas, debater sobre metas e o meio correto de alcançá-las e muitas outras coisas. Mas jamais devemos discordar ou contender com raiva ou desrespeito uns pelos outros. Então é isso, ser um quer dizer ser tudo igual, tudo que nem um robozinho. Nós somos diferentes, somos universos diferentes, cada um de nós com gostos, com experiências de vida, com maneira de pensar diferentes, mas podemos ser um em harmonia, em propósito, respeitando a escolha e a decisão do outro. Nossos relacionamentos pessoais, sociais, a união nesses relacionamentos, causam um grande impacto na saúde mental. Relacionamentos saudáveis, eles promovem um estado psicológico saudável, quando o contrário causa estresse, desânimo, depressão e muitas outras consequências. Estuda-se também a interação entre as pessoas, como que essa interação afeta o comportamento. Então, quando nós interagimos de maneira positiva, o nosso comportamento também tende a ser mais saudável. Na fenomenologia, por exemplo, existencial, ela considera como que esses relacionamentos moldam a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. Então, como é importante a maneira como a gente enxerga as pessoas, como nós nos relacionamos, afeta de maneira direta a maneira como enxergamos o mundo. E aí a fenomenologia dá, assim, alguns passos para trabalhar essa união nos relacionamentos, para termos relacionamentos mais saudáveis. Um dos passos para desenvolver esse relacionamento saudável é a compreensão empática. É conseguir compreender as experiências do outro, a vivência do outro, ter essa empatia pela condição do outro. Isso ajuda muito nos relacionamentos. Um segundo passo é o diálogo aberto. Você poder falar de maneira aberta sobre as suas frustrações, seus desejos, seus sentimentos. Isso constrói uma base sólida no relacionamento, esse diálogo. Pessoa que guarda muito tudo para si, ela adoece, precisa ter essa comunicação entre as pessoas, entre os relacionamentos. Um terceiro passo é o respeito pela individualidade do outro. Cada ser humano é um universo. Tem a sua própria história, a sua própria maneira de viver e enxergar o mundo. E respeitar essa unicidade, respeitar a individualidade do outro, ajuda a desenvolver relacionamentos saudáveis. Então, a nossa maneira de ser afeta o todo. A nossa maneira de agir afeta o outro, afeta o entorno, afeta a comunidade. O presidente Merrill de Romney disse, E aí ele continua, Assim como as obras da carne são de aplicação universal, o mesmo acontece com o Evangelho da Paz. Se um único homem o vive, ganha a paz interior. Se dois homens o viverem, ambos terão paz interna e viverão em paz um com o outro. Se os cidadãos o vivem, a nação tem paz doméstica. Quando houver nações suficientes, desfrutando do fruto do Espírito, para controlar os assuntos do mundo, então, e somente então, os tambores de guerra não mais soarão. Então, o nosso comportamento, as nossas escolhas, afetam toda uma sociedade. Que sejamos sábios e busquemos a união, primeiro com Deus, conosco mesmo, depois com o nosso próximo. Te vejo no próximo vídeo.